Por que sofrer? Tantos sofrem, eu sei também. Já vi o desespero. Tantas mortes, vivas ou fúnebres, mas... Essa moça... Não é a dor. É ela. É ela que alça a dor assim, ao voo. Rebenta meu peito. Ela me pôs na camisa de tanto essa sua força. Para! Para tu primeiro! Nunca! Quem tenta? Não é isso, por que soa? Eu te pego. Duvida. Ela era eu. Eu teria demorado dez mil anos, se vivesse dez mil anos, a entender isso. Mas como tudo acabou rápido, eu pude entender rápido. Ela era eu. Se ela não me tivesse sido, nada do que acontecerá, teria acontecido. Nem eu estaria aqui, agora. Nem tu aí. E nada disso teria sentido. Porque não há como tirar um só tijolo de segundo do tempo, sem que tudo desmorone. Agora sou ré. Sou revolta. Sou revólver. Vou ver. Olha a minha vida aqui, revolvida, lida de trás pra frente. Tudo o que eu fiz me desilumina. Tudo o que eu não fiz seria perdão. E minha perda, não? Não. E aí